A Prefeitura Municipal de Monsenhor Hipólito tem a honra de convidar vossa senhoria e família para os eventos comemorativos ao 67º aniversário de emancipação política do município. Dia 17 de julho, quarta-feira, 5 horas da manhã, Alvorada Festiva. 7 horas e 30 minutos, abertura oficial dos festejos pelo poder público, hasteamento das bandeiras e execução dos hinos na Prefeitura Municipal de Monsenhor Hipólito. Dia 26 de julho, sexta-feira, 15 horas, Missa de São Joaquim e Ação de Graças pelos 67 anos de emancipação política de Monsenhor Hipólito na Igreja Matriz de Santa Ana. 18 horas, Canto de Parabéns, tradicional corte do bolo na Praça de Aventos. Dia 27 de julho, sábado, às 21h30, festejo comemorativo com as apresentações musicais. Sandro Cantor, Robson Rocha, Anny Barbie, Eric Landi e Vaqueiro Carcará. Monsenhor Hipólito, trabalhando e construindo um novo amanhã. 67 anos de emancipação política.